Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Para ninguém, não aceita, não aceita Pelo que o seu não fiz e tá na veta cara feia Porque moleque na mão, o que será? Se liga no meu papo, eu entendo, eu tenho que te explicar A traquinas, eu me chamo em goleiro Sou as namoradas lindas, o meu pacote, meu amor Eu vou chegar no dentimado nessa reposição Namoração experiente, cê falou de traquinas Eu sempre dei e quebrou o dente Cê tá me chamando a barulho, tá vendo, cê não te espera Eu quebrei o dente Namorado, conta prima safadinha Caralho, onde que eu que venho eu sou? O moleque, cê não tô fraco, eu te amado, eu me entronizar Mulher dando minha rima, eu entro O único que eu conheço, ele joga futebol Ele é cegando a minha ralanta Ele tem jogando futebol e tem todos os dentes na planta Você vê a minha rima de vovó Futebol? É pra mim, eu não é minha boa Como é que te explicar, só me aflo E eu por isso que eu não te lembro É um pequeno, cê é animal Ela falou que é pequeno e ela queria brincar de vibão Meu mamãe não sabe o que cê quer dizer Eu vou chegar na fita agora, cê não vai esconder Então se liga no papo que eu vou te falar Curuzi o que ela não vai fazer E meu mamãe não vai chegar a brincar E se liga no papo eu vou te falar Isso é um mamapo Parando pra me superar, família O que gostou da rima do M-S-B, né? O que é? O que é? O que é? Aí, aí Caralho, mas que boladão, mané Aí, aí, aí Moleque, não vai ter mistério Igual sua caveira, você vai pro cemitério Eu vou te matar fazendo salvo freestyle Você tá ligado que meu verso é style? Olha só, é 4x8 começo Cê tá ligado, mano? Aqui o 90 é tropeço Sabe por que eu rimo até a segunda? Quando ninguém faz um padradinho dançando e tumbalando Tá mulher doido, tu parece um bolso Falou que tu peleta zero a zero O seu dente tá 7x1 Meu mano, na moral, vou falar do improvisado O seu dente tá tipo foto, ele é 3x4 Tu não entendeu? Eu vou chegar aqui na rima Tá mulher doido que eu vou fazer minha disciplina Você é fusão Na moral, vou te falar hiperante A minha rima sabe que eu vou te matar Não peguei ninguém, vê assim como Lá no seu banheiro de madrugada Mané 5 contra 1 Vai te matar Então se liga no papo eu vou te matar Namorão, neguinho Você é banho As neguinho da questão é tipo O Brasil contra a Alemanha Tu não entendeu que é 7x1 Bagulhador do meu, mano Namorão, que agora eu falo pra tu 7x1, 7x1 me confundo Quando eu canto pra caralho Tu rebola o bobo Ah! Então vai te pegar aqui Não tenho dente pelo menos Eu vou te matar Namorão, namorão Pra você vir quando você é escroto Se você é pro lado do baile Vão pensar que bombou garoto Ô meu mano, você quer falar de quê? Só que na vida a sua cor Namorão, não vai escanecer Bombou um garoto Tá de sacanagem Chega aqui então Os dois vão vir a barra de chocolate E não se liga na sessão Aí Ó o vacilão Pra você ver Namorão aqui na maldade É bombou um garoto Minha menina falou que nem tá na puberdade Você disse o quê, meu mano? Namorão, tranquilo Namorão que minha vida eu vou levando Vou Falando pro segundo round Rapaziada Que foda, né? MC Belé MC Pelé Barulho quem gostou da rima E do freestyle no segundo round do MC Belé Barulho quem gostou da rima e do freestyle no segundo round do MC Belé Uou Eita porra Olha como viria Belé Uou MC Bené Uou Barulho é doido, na moral que é 38 Meu mano, na moral, vou te falar Pega a visão na fita, na moral, eu vou chegar só pra constar Meu mano, na moral, vou te falar Tu é preto pra caralho Com o disco Iemanjá Porque Iemanjá é do mar Eu vou chegar tranquilo, na moral, meu mano, aqui só pra constar Eu não tenho dente Sou sujeito homem Pô, pegou a visão Eu vou chegar, eu não vou fazendo agora pela nefavisação Sabe porquê? Eu vou além Pra quem tá dando dente na boca, se na rima, não manda bem Sabe porquê? No sapatinho Até meu dente saiu e tá rimando sozinho Na moral, neguinho, tu não é sagaz E pra quem tem tanta velanina, não represento racionais Meu mano, na moral, vou te falar Vou chegar nesse bagulho Você abre a boca, parceiro, só sai em tudo Só sai em tudo, hein? Aí, é racionais, só em tudo, tranquilão Porque não é levando com dente Porque ele é pesadão Você tá ligado que meu verso é espesso É concreto e eu te mato com cimento, moleque É pesado, na moral, eu sigo no rap Só que se botar seu mente na balança Meu parceiro, vai ser leve Se eu não entendo aqui, eu vou chegar aqui na parada Na rima, mano, sabe que é bem desembolada Vai ser leve, na moral, neguinho Eu vou te falar, pra quem tá indo Foi levinho, fiz até ela voar Caralho, na moral, eu não tô fazendo É a mulher dele, o bom pingo tá voando Aí, na moral, você tá forte Você falou de voar O seu dente voou porque eu sou no aeroporto Meu mano, você quer falar de que eu não faz olho Você abre a mão pra minha torcida, não forra barulho Na moral, eu vou te falar, deixa zoar Que minha rima vai voar e conta em qualquer lugar Pegou a visão, eu te mato no freestyle Moleque, isso é muito chato e não representa a cidade Então, terceiro round, vocês pediram Vamos votar porque o top é curto Barulho, quem gostou da rima do MC Belé? Barulho, quem gostou da rima do MC Belé? Uouuuh! Uouuuh! Uouuuh!